O Mercosul enviou a semana passada a contraproposta para o acordo comercial do bloco com a União Europeia. O documento de resposta foi elaborado pelo Brasil após intensos debates internos entre os ministérios. Depois seguiu para análise e aval dos demais países do grupo sul-americano. Vamos saber o que o setor do agro espera para essa contraproposta aí com o vice-presidente da BAG, Associação Brasileira do Agronegócio, Ingo Ploguer. Bom dia, Ingo. Seja muito bem-vindo aqui ao Agro Manhã. Olá, Felipe. É um grande prazer estar com a Agro Mais. Ingo, pelo que a gente tem ouvido aqui ao longo das nossas entrevistas, da maneira que estava o Mercosul e o Brasil ali, não poderiam aceitar as exigências da União Europeia como estava naquela proposta inicial deles, né? Pois é. Depois de 20 anos de negociação, o acordo foi fechado e colocado para a ratificação dos países signatários, tanto na União Europeia quanto o nosso. Aí, depois, com o advento do Green Deal, a União Europeia, que colocou novas leis em relação ao desmatamento e a parte das importações de carbono em produtos a serem importados pela União Europeia, trouxe uma carta adicional a esse acordo, exigindo outras questões que não estavam antes no acordo. E, portanto, isso foi em março deste ano, quando nós recebemos esta carta pelo Mercosul, o Brasil, agora na liderança do Mercosul, coordena a resposta para a União Europeia. E fica bem evidente que as leis que hoje já existem no Mercosul por muito tempo, nos quatro países, no nosso caso é o Código Florestal, entre outros, precisam ser respeitadas em relação a qualquer acordo internacional. E, portanto, é um assunto que não é fácil, não é um assunto trivial, e as respostas à União Europeia serão feitas de uma maneira bastante clara e contundente e que uma ação unilateral que a União Europeia tem feito não é possível se colocar de uma maneira desta forma nas exigências. Então, a resposta do Mercosul certamente será, em primeiro lugar, temos leis, respeitem-as, e, segundo momento, vamos negociar não só as contingências, mas vamos negociar as condições. Não poderá ser aberto o acordo de 20 anos uma vez já fechado, porque se abrir um milímetro sequer, Felipe, aí todo mundo vai querer buscar a sua vantagem comparativa e aí o acordo não sai. Então, estamos falando do side letter. E, claro, que aí temos ainda no Mercosul o Uruguai e o Paraguai dentro de um entendimento e a Argentina também, para que se possa fazer essa resposta. Ingo, pelo que a gente viu, a contraproposta do Mercosul demorou mais do que o previsto por causa da complexidade conhecida no bloco para os seus membros consolidarem uma posição conjunta, mas, enfim, ela foi entregue. Do que você já viu até agora, do que a gente já conseguiu saber dessa contraproposta, Ingo, ela atende às demandas do setor do agro? Olha, é uma defesa, sem sombra de dúvida, que o Brasil precisa colocar. E não só o Brasil, o Mercosul. Pela BAG, nós estamos juntos com um grupo de países produtores do sul, o que envolve a Argentina, o Uruguai e o Paraguai, e aí existe consenso dentro dessa posição. Certamente, nós, os quatro países, temos, pelas nossas sociedades, pelas leis, um grande compromisso com a sustentabilidade. E esse compromisso é fundamentado na nossa realidade tropical, e não numa realidade de um clima temperado. Então, esses entendimentos começam mundialmente a ter repercussão. Na semana passada, tivemos uma carta de 17 países diferentes encaminhados à União Europeia sobre a sua regulamentação do desmatamento, exatamente colocando esse ponto, de que é uma ação unilateral, porém, vai afetar também muito a pequenas e médias empresas que não vão ter a condição de ter essas respostas escaladas naquilo que é a exigência europeia. Então, a União Europeia começa a perceber que ela começa a ficar isolada. Os Estados Unidos estão tendo uma outra postura em relação a isso, estão chamando para uma negociação, inclusive setor a setor, e, claro, nós, América Latina, Brasil em especial, vamos buscar esse diálogo. Igor, por fim, aqui, no seu entendimento, as legislações ambientais, a legislação brasileira, de um modo geral, ela pode garantir por si só a procedência do que é produzido aqui, essas exigências aí que a União Europeia, por exemplo, exige, outros países também já se mobilizam por si, enfim, as legislações brasileiras já são suficientes, elas conseguem garantir, da maneira que elas são hoje, a procedência do que a gente produz? A princípio, sim, Felipe, se você pensar o Código Florestal, ele passou por mais de quatro governos, passou pelo Congresso muitos anos, foi negociado, foi levado à discussão da sociedade civil, da parte indústria, do agro, etc., e hoje está em implantação. O que a gente pode dizer? Tem alguns Estados que estão indo numa velocidade maior, como é o caso do Estado de São Paulo, tem outros que não começaram ainda pelo CAR, na digitalização e assim por diante, mas esse é um processo, um processo de implementação. A União Europeia nem começou a sua implementação daquilo que ela chama da política de florestamento. Então, nós estamos há dez anos avante a União Europeia, e ela faz exigências que ela não faz dela internamente. Então, aí fica nítido e claro que não é só o assunto ambiental que está em curso, isso é vendido para os eleitores europeus. Mas também existe uma forte resistência do setor agro da União Europeia, que quer manter o seu mercado fechado até 2050, como mostra o Green Deal. Então, aí temos uma mescla, Felipe, de intenções, boas intenções ambientais, e, por outro lado, forças que estão impedindo o comércio mais livre. A União Europeia vai perceber, com certa rapidez, principalmente o consumidor europeu, de que isso vai custar caro. Não que ele vai ficar desabastecido, mas ele vai pagar mais caro, porque todas essas certificações, todos esses procedimentos, vão ser repassados ao preço. Hoje, Felipe, você tem uma ideia? Numa inflação entre 7% a 8% na União Europeia, a parte alimentícia já tem 14%. Então, o consumidor começa a ficar muito chateado nessa circunstância. E, por certo, vão haver pressões políticas de outro lado. Agora, nós queremos o acordo porque ele dá uma garantia que, daqui a alguns anos, quando a União Europeia não conseguir fazer a entrega dos seus objetivos ambientais, ela vai ter que buscar abrir seu mercado. E aí, quem tem um acordo tem uma vantagem. Então, pensamos que, mesmo que o acordo não fosse uma maravilha, ele é estrategicamente irrelevante para, lá na frente, a gente ter uma vantagem comparativa, em função daqueles que não têm acordo. Bom, Ingo, então a gente aguarda aqui a resposta da União Europeia à contraproposta do Mercosul. Então, o governo brasileiro tem a expectativa de que, até o fim do ano, esse acordo seja fechado. A gente, enquanto isso, vai repercutindo esse assunto, ouvindo a opinião aí de lideranças do nosso setor, que é sempre muito importante. Queria deixar nosso espaço sempre aberto para que o senhor volte aqui, sempre com assuntos pertinentes ao agronegócio. Viu, muito obrigado pela participação do senhor com a gente aqui no Agro Manhã. Muito obrigado, Felipe, pela participação que você sempre coloca, inclusive nos contextos internacionais. O Brasil, sim, assume uma liderança, não só o Agro, mas a sociedade brasileira começa a caminhar dentro de uma formação de liderança para a gente conseguir, não só para nós, mas em comum uma inteligência coletiva que nos leva à frente. Muitíssimo obrigado.